Impressionante! Após abrir 3x1 no início do segundo tempo, o Botafogo sofreu outra virada inacreditável. Assim como havia acontecido no jogo contra o Palmeiras, e foi derrotado pelo Grêmio por 4x3 nesta quinta-feira em São Januário, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida que esgotou os ingressos pela 11ª vez seguida, não merece isso. Com a quarta derrota seguida, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão, por incrível que isso possa parecer, mas agora tem além do Palmeiras, o próprio Grêmio com os mesmos 59 pontos e um jogo a mais. Red Bull Bragantino, 58, e Flamengo, 56, vem logo atrás com o mesmo número de jogos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.